Plano Estratégico Institucional 2021-2026 O que é o Plano Estratégico? É o documento que define a estratégia do Tribunal e formaliza a missão, visão de futuro, valores, objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas. Por que fazer o Plano Estratégico? Guiar as ações do Tribunal no sentido das prioridades institucionais, tendo em vista a limitação de recursos. Atender à constante evolução das dinâmicas sociais, com foco na efetividade da prestação jurisdicional e na correta destinação dos recursos públicos. Qual é a missão do Tribunal para o ciclo 2021-2026? Realizar justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. E qual é a visão do Tribunal também para o ciclo 2021-2026? Ser reconhecido como instituição de excelência, com celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Sem perder de vista os valores institucionais. Ética, acessibilidade, agilidade, eficiência, transparência, inovação, sustentabilidade, valorização das pessoas, efetividade, comprometimento, segurança jurídica, respeito à diversidade. Como o plano estratégico pode contribuir para melhorar a eficiência dos processos de trabalho no Tribunal? O plano auxilia magistrados e servidores a encontrar maneiras inovadoras e mais eficientes de alcançar os resultados. Promover transformações por meio das ações planejadas. Tomar decisões adequadas às necessidades do Tribunal. Estabelecer condições para cumprir as metas nacionais do CNJ. O plano também garante comunicação com a sociedade, gestão participativa e transparente, estabelecimento de parâmetros de desempenho, incremento da produtividade, visão sistêmica.